Eu disse alguma coisa errada? Não, 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 é que você disse uma coisa tão certa que me assustou, só isso. Quer saber, eu não quero que você seja minha médica, eu não quero que você me examine, sabe? E por que? Porque eu gostei muito de você. Olha, eu não quero examinar você. Ah, não quer? E por que? Porque eu gostei muito de você. Ai, meu Deus. Bom, agora eu tenho que ir mesmo, tá bem? Tudo bem, eu entendi. Ah, que bom, então... Tá bom, ok. Até mais, então. Tchau. Tchau. Tchau.